Eu acabo de receber uma informação, estamos recebendo todo o material agora, bandidos acabam de atacar um carro forte ali em Santo Antônio dos Lopes, chegando em Santo Antônio dos Lopes, eu já tenho imagens, nesse exato momento, imagens que acabam de chegar. Bandidos fortemente armados acabam de atacar um carro forte em Santo Antônio dos Lopes, chegando na cidade, o meu amigo Laércio, que é da TV lá de Santo Antônio dos Lopes, ele gravou um vídeo e acaba de me mandar esse vídeo aqui, o Laércio. Vamos ouvir o que o Laércio diz aí, vamos ouvir, bota esse vídeo no ar. Passando aqui perto de Santo Antônio dos Lopes agora, e acabaram de assaltar aqui um carro forte, os assaltantes explodiram o carro forte, nesse momento aqui, mas não conseguiram levar o dinheiro. Um assalto aqui, explodiram o carro forte. O carro forte aqui, ó. Bandidos armados acabam de estourar um carro forte, cara, não conseguiram levar dinheiro. Olha como é que ficou o carro forte, as pessoas pegando o dinheiro lá no chão. Imagens exclusivas aqui no Coroatá na TV. Isso aí é próximo da entrada da cidade de Santo Antônio dos Lopes, pertinho de Coroatá, não muito longe. Olha como é que tá aí, ó. É, amigo, dinheiro pelo chão, as pessoas pegando o dinheiro e o fogo terminando de consumir o carro forte. E a polícia já tá no local, a informação que temos, a polícia já tá no local. Meu Deus do céu, isso agora há pouco, né? A gente acaba de receber essas informações. Olha imagens aí, os nossos companheiros jornalistas passando no local e registrando e enviando pro Coroatá na TV. A gente agradece. Obrigado. Obrigado.